Estou mergulhado E quando te vejo, me sinto queimando num fogo do amor A minha paixão por ti é tão grande É amor sincero, intenso e profundo em meu coração Esse amor expande, é o maior amor que existe no mundo Recepcionista, mulher fascinante Olhar penetrante, lábios de flor Luz que domine a minha existência Pura essência Do mais puro amor A força do amor aumenta a esperança De ter para sempre os carinhos teus Matar essa dor que no teito avança Marcar o teu corpo com os beijos meus Cair em teus braços e não sair mais Deixar esquecido teu mundo cruel E seguir contigo os caminhos da paz Até o fim da vida em lua de mel Recepcionista, mulher fascinante Olhar penetrante, lábios de flor Luz que domine a minha existência Pura essência Do mais puro amor